A CIDADE NO BRASIL Com uma auréola dourada Apolo mandou Gaia acolher a dor do rei Um lago de lágrimas bem acima da planície O Deus-Sol dirigiu seu punho à montanha Levou sua amada até suas entranhas e disse Só a águia irá buscar por ti A águia voará acima das cinco cidades Com a auréola da caçadora em seu bico Por que me chama de águia? A relíquia sagrada é sua, águia Encontre-a e aumente sua fortuna Para as montanhas? Apolo quer que eu encontre esta auréola da caçadora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Ah! 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 Oh! Ah! A caçadora de Vi. Uma coroa? Isto deve ser a auréola da profecia. Agradeço a Apolo pelo presente sagrado. autopro navalha da profecia. A primeira. A primeira. Obrigado.